E aí pessoal, bora resolver a última questão dessa prova feita pela VUNESP em 2018. Se você não viu as anteriores, clica nessa letra aí que tem a playlist completa de todas elas. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo e ainda não dá pra colocar figura na descrição do YouTube. Então, você pode acompanhar tanto aqui no YouTube, que eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, ou então no blog do Matemadicas. Mas mesmo assim, se inscreva aqui no canal, assim você acompanha todas as postagens de novas provas, resoluções, aulas e tudo mais. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! Não se assuste com figuras, elas mais ajudam do que atrapalham a resolver a questão. E essa figura, antes de ler o enunciado, é bem simples. Faltou a letra X aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui dá pra gente ver que é um retângulo, porque esse lado é diferente desse. Porque se fosse igual, aqui era o valor de X e aqui também é X. Se esse é um retângulo, todos os dois lados paralelos são iguais. Esse lado é diferente desse. Beleza, não tem muito o que fazer daqui. Vamos ler o enunciado pra gente ver como é que a gente vai resolver essa questão e ver o que ela quer, na verdade. O terreno retangular ABCD, tá aqui na figura, mostrado na figura, cujas medidas estão indicadas em metros, tá tudo em metro. Tem 80 metros de perímetro. Já anota isso daí. Continuando, porque tem mais coisa no enunciado. Sabendo que 12% da área desse terreno será destinada à construção de uma garagem, a área dessa garagem será de... Então, a área garagem... É 12% do total. Agora, vamos resolver isso daqui, porque ele quer saber a área da garagem. Pra gente saber a área da garagem, a gente tem que saber a área total. Pra saber a área total, a gente tem que multiplicar esse lado vezes esse lado. Se você tá perdido nisso daqui, não lembra o que é perímetro, volume, área... Dá uma olhada nessa aula aqui, ela é básica de geometria, que ajuda muita gente aí, inclusive a você, a entender esses conceitos bem simples. Então, vamos continuar aqui. Se a gente quer saber a área total, a gente tem que saber essa letra X, que é multiplicar esse lado vezes esse lado aqui, vai encontrar a área total, pois encontra os 12%. Mas vamos passo a passo. Então, pra que a gente encontre, a gente tem que olhar esse perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados, ou eu gosto de dizer que é o contorno. Então, vamos fazer aqui. O perímetro disso é 80 metros. Então, vamos fazer X mais X mais 10, mais X, que aqui é X e aqui em cima também é X mais 10. X mais X mais 10, mais X mais X mais 10, igual a 80. Pronto, agora é só somar todos esses X aqui e fazer as continhas. Então, X mais X mais X mais X, 4X, mais 10 mais 10, 20, igual a 80. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem do outro. 4X é igual a 80. Esse cara que está positivo vai passar negativo, menos 20. 4X igual a 80 menos 20, 60. X igual a 60. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. 60 dividido por 4, X igual a 15. Quer dizer que aqui é 15, aqui também é 15, aqui é 15 mais 10, que vai dar 25. E aqui em cima também é 25. Agora, vamos encontrar a área desse cara grandão aqui. A área total é esse lado vezes esse lado. Então, é 15 vezes 25 ou 25 vezes 15. 25 vezes 15 vai dar 375 metros quadrados. Agora, a gente não quer a área total, a gente quer a área da garagem. Essa é a pergunta do problema. A área da garagem, ele falou que é 12% da área total. Então, a área garagem, colocar assim, é igual a 12% de área total. A área da garagem é igual a... 12% é 12 sobre 100 vezes 375. Aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que também tem uma aula sobre isso. Vai fazer 12 vezes 375 e 100 vezes 1. Vamos colocar aqui embaixo. A área da garagem é igual a... 12 vezes 375, dividido por 100 vezes 1. 12 vezes 375, 4.500. 100 vezes 1, 100. 4.500 dividido por 100, corta esses dois zeros. 45 dividido por 1, a área da garagem é igual a 45 metros quadrados. E isso está na alternativa C. Espero que você tenha entendido essa questão. E visto que a figura ajudou mais do que atrapalhou, não tenha medo de figuras. Se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Ou então assiste aquela aula que eu sugeri que está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir essa prova completa aqui no Matemadicas. Vão ter muito mais provas, muito mais questões, muito mais aulas e muito conteúdo para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar as próximas postagens. Indique o Matemadicas para a galera. Assim você ajuda o Matemadicas a crescer e desmistificar a matemática. Deixa muito mais fácil para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!